Música Só por isso eu acho que você devia dar um joinha nesse vídeo Obrigada por serem tão parceiras, tão amigas e amigos, porque tem homens aqui Oi gente, tudo bem? Que onda, como estão? Ai que vídeo mais feliz Hoje é um vídeo mesmo bem feliz, bem animado e bem gostoso Vocês estão vendo como a gente está triste, desempolgado, só que não Gente, somos 100 mil pessoas nesta família Se você gostou desse vídeo não se esqueça de dar joinha Se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito e seja muito bem vindo por aqui Vambora Vamos Música 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 Maravilha Somos cem, 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 cem Beijo, beijão, família Olha só, este bebê, este bebê chegou Arine Ferrari, congratulations por surpassing 100.000 subscribers Gente, eu queria falar um pouco disso Primeiro, nossa placa chegou, demora um pouco pra chegar porque vem dos Estados Unidos Este aqui é o play de prata que você ganha como se fosse um troféu Por merecimento do seu trabalho, depois você ultrapassa os 100.000 inscritos, pra quem não sabe E aí depois agora vamos rumo a placa de ouro, que é um milhão, só falta 900.000 Só falta o que? 900.000 Se você não é inscrito, se inscreve porque a gente vai chegar lá Mas é o seguinte, eu lembro que faz um pouquinho tempo a gente estava fazendo a comemoração de 50.000 Lembra? É Daí tem 50.000, agora 100.000 E se a gente continua com o apoio de vocês e a gente também fazendo o nosso trabalho e nossa parte Vocês dando likes, vocês se suscrevendo no nosso canal Suscrevendo não Inscrevendo? Inscrevendo Se a gente continua fazendo o nosso trabalho, nós fazendo o nosso trabalho e vocês se inscrevendo e dando like, a gente vai conseguir É isso mesmo, agora falando sério um pouco, normalmente quando a gente faz 100.000, quando a gente recebe a placa de 100.000 A gente normalmente faz uma festa, faz um encontro, faz um monte de coisa Por que que isso não aconteceu? Em primeiro lugar que a placa chegou agora, tipo, ela demorou muito pra chegar Demorou 27.000 subscritos Tipo isso A segunda coisa é que como vocês sabem, quando a gente fez 100.000 inscritos, a gente tinha acabado de perder a nossa filha E a gente ficou muito feliz sim, com a nossa meta e a nossa marca de 100.000 pessoas nessa família Mas a gente não tinha clima de fazer festa Então a gente pensou em que? Fazer um encontrinho Mas o que que aconteceu? Nada na nossa vida pode ser muito fácil Então aconteceu uma coisa difícil O que? A Ariane pegou um trabalho onde? É em Curitiba Vai viajar Então não dá pra fazer encontrinho agora Mas nós vamos fazer encontrinho, provavelmente no começo do ano Então assim, primeira coisa, a gente quer muito saber se você iria no encontrinho, caso a gente fizesse Seria em São Paulo E a gente tá descobrindo que a gente tem vários seguidores de Botucatu Então a gente gostaria de fazer o encontro com os nossos seguidores em Botucatu, se possível ainda esse ano E aí precisa de uma estrutura menor Mas também em São Paulo a gente quer fazer uma coisa legal Com uma estrutura melhor, com uma estrutura maior E aí a gente precisa, claro, de alguns parceiros Porque a gente não consegue fazer um encontrinho com uma qualidade que é a que a gente quer receber vocês A gente não quer, sei lá, de repente ir pra um parque e aí todo mundo ficar naquela loucura Não conseguir chegar, estacionar, se encontrar E pra isso a gente precisa de empresas parceiras pra fazer esse dia muito especial E tratar vocês como vocês merecem ser tratados Que é como Porque vocês são nossos reis, nossas rainhas Gente, é sério Eu fico pensando e aí eu falo assim O que que isso aqui de fato representa pra mim? Não é uma placa São pessoas Que eu acho que isso que é a coisa mais incrível da vida Porque 100 mil pessoas que passaram por aqui e falaram Poxa vida, eu gosto disso Eu vou ficar Foram lá e clicaram nesse botão de inscrever-se Aqui embaixo De se inscrever, no caso Não sei Vamos ver o dele em inglês Enfim Eu quero dizer que assim Eu dou muito valor pra cada pessoa Porque isso pra mim Esse número de verdade Não importa tanto O que me importa são as pessoas De verdade A gente pode falar que muitas vezes a gente não faz coisas que a gente poderia fazer pra subir a nossa audiência Porque a gente não acredita nisso A gente acredita que esse contato com vocês é real, é íntimo Então quem me conhece, quem já me encontrou por aí na rua, em evento, em coisas Sabe o quanto eu admiro esse contato próximo que a gente tem Porque eu honestamente lido com vocês como se vocês fossem minhas amigas Porque eu de fato acho que vocês são É uma troca esse canal E não é uma coisa unilateral onde eu falo e vocês ouvem Eu leio tudo Eu tento responder o máximo que eu consigo E quando eu encontro Quando eu encontro, minha gente Aí que o bicho pega Que eu faço assim Que gostoso Você que já me encontrou Fala aqui nos comentários se não é assim Eu quero conversar, eu quero saber da vida, eu quero saber de você Eu quero saber tudo Obrigada por ser essa pessoa do lado de lá Que veio e ficou por aqui Eu também só tenho que agradecer para todas as pessoas Como a Aurelie fala Que passaram por aqui E falaram Nossa, poxa, vale a pena Gostei Vou me inscrever Só por isso eu acho que você devia dar um joinha nesse vídeo Porque o Ramon acertou E na verdade se não fosse por vocês Que vocês estão aí assistindo e curtindo A gente não poderia chegar ao que a gente chegou E a gente gosta de fazer Então também é muito importante quando vocês deixam comentários Porque ajuda esse feedback Então vamos continuar com os comentários Vamos continuar com os likes Deixem aí as coisas para o encontrinho As sugestões, não é? É, a gente quer muito saber a opinião de vocês Onde seria legal Quando seria legal E se vocês realmente vão E se vocês são parceiros Se você é uma empresa É Vem Que a gente quer você também Você tem aí um buffet Você tem aí uma comida Você faz brigadeiro Você tem um espaço Você tem boa vontade Deixa aqui nos comentários Ou manda um e-mail para Contato Arroba Bloggeriaemferrari.com Que a gente quer muito você E a gente faz parceria mesmo E daí assim Você que é de Botucatu Segue a gente Não, pera, pera, pera Botucatu e regiões Porque tem Zamanuel Tem Bauru Você que é de Botucatu Ou do ABC de Botucatu Que é a NB Bofete Conchas Ou você que é de Bauru De Jaú De onde mais Zamanuel Ou seja Você que pode vir para Botucatu Fala aqui para a gente nos comentários também E segue a gente nas redes sociais Que muito provavelmente A gente vai armar um encontrinho rápido Aí nesse ano Em Botucatu City Beleza? E deixa aqui nos comentários Se tem alguma sugestão Ah, vamos no lajeado Vamos num restaurante Vamos em algum lugar Tá bom? E também tem uma possibilidade Que é muito bacana Que o YouTube Space Em São Paulo Ofereceu para a gente O espaço Comidinhas E blá 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 Para a gente receber 20 pessoas Mas são pouquíssimas pessoas Que a gente pode receber lá Então seria um número limitado E além de ser limitado Teria que ser uma sexta-feira A tarde Quem poderia? Quem pode? Também deixa aqui nos comentários Exatamente A gente precisa que vocês deixem nos comentários Para a gente poder organizar E não é uma terceira possibilidade A gente garante Que vai fazer os três encontros Só que a gente precisa de organização Tá bom? É, um Botucatu Que é para o povo daqui E no YouTube Space Uma coisa mais intimista Pequenininha Para a gente poder passar a tarde juntos E bater muito papo E um encontrinho Que é para a gente Meu, abraçar geral Mano Um mega encontro Uma coisa que eu acho Que é extremamente legal de falar É que vocês São tão parte Dessa família Portunhol Que a gente conseguiu Chegar num lugar Exatamente onde a gente queria No nosso canal Que era Dividir com vocês As nossas alegrias Quando a gente passou Por um momento de tristeza A gente conseguiu Abrir nosso coração E nossa vida E dividir com vocês E vocês não tem ideia Talvez Do quão importante Foi a ajuda de vocês No momento mais difícil Das nossas vidas Né, Ramon? É, na verdade É muito importante Porque não sempre A gente pode estar Super feliz E super bem Mas sempre O apoio Ou uma palavra Um comentário bom É muito, muito bem Recebido E ajuda muito Obrigada por serem Tão parceiras Tão amigas E amigos Porque tem homens aqui Se você gostou desse vídeo Não se esqueça de Que inscrever aqui no canal Se ainda não for inscrito E seja muito bem-vindo por aqui Vamos dançar Não vamos fazer tchau Muito obrigado Esse aluno está em cima de mim Vai estourar tudo Você faz umas expressões Como se o mundo fosse acabar É porque vai acabar Você viu uma expressão que ela fez Rolou uma dúvida no inglês? Rolou uma dúvida no inglês? Como são os seus Não sei, não me lembro Não falo inglês porque o espanhol está na minha mente 100,000? Bom, a questão é que Não, agora tem que saber O Ramon e o Toc Meu, depois Ficar aí gravando Então vamos conversando Enquanto isso Gente Porque o Ramon o que? Está aqui pensando Aqui estão perguntando para o Google Como falar alemão 100,000 em inglês Vamos, Google Vamos Enquanto isso eu vou dançar Como falar 100,000? 100,000? Somos 100,000? Somos 100,000? Voltei Vai de novo Agora já sei falar 100,000? Suscrever e inscrever? Não, vai ser o nome Inscrever não Como é? Inscrever Bom, você sempre tem que continuar Falando Bom